Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Começar aqui, ó. Exercícios do capítulo 1, tá? De química 1. Teoria eu já coloquei no YouTube. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. E nesse vídeo eu pedi pra vocês fazerem as questões 5, 6, 11, 12 e 13. Tá bom? Se vocês nem viram a teoria, sai desse vídeo e vai ver a teoria. Se viu a teoria, mas não fez exercício, tenta fazer o exercício antes. E depois vira aqui a correção. Tá bom? Vamos começar aqui. Primeiro aqui, questão 5, tá? Ele tá falando assim, considere a tabela. Vou botar a questão aqui. Considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir a 1 ATM de pressão. Ele deu o ponto de fusão e de ebulição do cloro, do flúor, do bromo, do mercúrio e do iodo, né? E que em qual estado físico cada uma das substâncias se encontra a 50 graus Celsius. Eu vou notar aqui 50 graus Celsius. E todo mundo tem que estar, tá? Olha, a tabela te ajuda, tá? Eu vou fazer um esqueminha assim. Lembra? O ponto de fusão, se estiver acima do ponto de fusão, ele tá líquido. Se ele estiver abaixo do ponto de fusão, ele tá sólido, não é? Vou botar assim, ó. Vou botar um S aqui. Sólido pra esquerda. Líquido pra direita. Pão de ebulição. Se estiver abaixo do ponto de ebulição, ele é líquido. Se estiver acima, é o quê? Vapor ou gás, né? Vou botar aqui, ó. Gás. Tá? Nossa, parece um... Vou botar um 6 aqui, né? Vou botar um V de vapor, tá? Vê o gás. E aí eu consigo ver, marcar cada um, tá? Por exemplo, 50 graus no cloro. O 50 graus é maior do que o menos 101. Então tá pra cá. Mas ele também é maior do que o menos 34,6, né? Ou seja... A 50 graus Celsius, ele tá no faixa de vapor. Ele tá depois disso, né? Então o cloro é vapor. Anota isso aí, tá? Não vou anotar aqui no quadro, não. Cloro, vapor. A 50 graus Celsius. Fluor. 50 graus é maior do que esse número aqui. E também é maior do que esse cara aqui. Então o fluor também é o quê? A vapor. Bromo. O bromo já é mais pesado. Ele tá lá embaixo na tabela periódica. Ele é mais pesadão. Então é o seguinte, ó. Tá vendo que ele é maior do que... 50 é maior do que esse número. Mas ele é menor que 58,8, né? Ou seja, ele tá no meio. Então o doma a 50 graus Celsius, ele tá no estado líquido. Mercúrio. Maior que esse cara, mas menor que esse. Então tá também aqui. Mercúrio também faz líquido, né? Mercúrio é muito usado o quê? Em termômetro, né? Era, né? Não é mais usado. Mas por quê? Porque ele fica líquido na nossa temperatura ambiente. É um dos únicos metais que acontece isso. E o iodo, né? Iodo em 50 já é menor do que esse cara. Então o iodo tá aqui. Ou seja, o iodo é sólido. Então ficou cloro e flúor, vapor, gás. A 50 graus. Bromo e mercúrio líquido. Iodo sólido. Tá bom? Próxima questão, questão 6. Questão 6. Questão 6 ele tá falando assim de... Ele deu três sisteminhas. Um, dois e três. Ele quer quantas espécies químicas e quantas fases tem em cada sistema, né? Vamos fazer aqui. Então vocês... Primeiro sistema, tá? Primeiro sistema tem óleo, água e gelo. Vamos com calma. Vamos diferenciar o que é óleo e o que é fase. Por exemplo. Não, o que é espécie e o que é fase. Óleo, água e gelo. Óleo é diferente de água. São duas espécies. A água e o gelo é a mesma espécie. Gelo é água, não é? Então eu tenho... Duas espécies aqui. O óleo e o gelo. Mas quantas fases tem ali? Três. Você consegue ver um desenho que eu vou botar aqui. O óleo em cima, a água líquida embaixo e o gelo sólido, né? Você consegue ver três coisas ali. Então são três fases. Tá bom? Dois. Água com bolhas de gás. Gelo, né? Esse bolha de gás, eu vou imaginar que não é gás, não é água, não é vapor d'água. É gás carbônico. Então água com gás. Tá? Esse gás, então, é diferente da água. Tem duas espécies aí. A água e o gelo é uma espécie. O gás é a outra. Então tem duas espécies também, tá? Fases. Também tem três fases. Você tem a fase do gás, que você consegue ver as bolinhas, o cubo de gelo e a água líquida. Três. Óleo, gelo, água salgada e rocha homogênea. Vamos falar dessa hora, então. Vamos lá. Óleo, uma espécie. E gelo e água, outra. Então é o seguinte. A água tá salgada. Se tá salgada, tem sal dissolvido ali dentro. Então sal é a terceira espécie. Rocha homogênea, quarta espécie. Então eu tenho quatro espécies aqui. O óleo, a água, o sal e a rocha. Tá bom? Quantas fases? Eu consigo ver o óleo, eu consigo ver a água líquida, eu consigo ver o cubo, gelo e consigo ver a rocha. Também tem quatro fases. Não consegue ver o sal, né? Não consegue ver o sal que ele tá dissolvido. Tá bom? Questão 6. Resolvida. Vamos pra... 11. Muito bem, questão 11, tá? Então 11, vou fazer aqui na figura mesmo, aqui. Fica mais fácil. Desgranri, vamos lá. De acordo com os gráficos de mudança de estado, podemos afirmar corretamente. 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a... Aí você tem que lembrar do lance de substância pura, mistura, mistura eutética, mistura eutrópica. Substância pura, temperatura de fusão e debulição fixos, né? Vendo o 2 ali, olha só. Olha a temperatura de fusão aqui. E a de ebulição. Bem fixo, né? Então eu já posso botar aqui... Deixa eu só aparecer aqui, ó. Aqui o item 2, né? O gráfico 2 é uma substância pura. Tá bom? Substância pura, o 2. Agora aqui. O 1... Quanto a parte da fusão aqui, quanto o líquido, eles estão variando, né? Então é uma mistura comum. Tá bom? É uma mistura normal. A mistura normal aí sim, varia na temperatura de fusão e na ebulição. Dá pra matar? Ó, letra A não é, tá? Mistura eutrópica. Início. Letra B. Mistura, substância pura. Parece que é letra B. C. Mistura, mistura eutrópica. A resposta é letra B, tá? Vamos lá. Vamos explicar por que a 3 ali é a eutrópica. A 3 está constante na ebulição e está variando a difusão, né? Quando ocorre isso, variando só um dos dois, pode ser eutética ou eutrópica. Eutética é quando a fusão está constante. Não é o caso, né? Eutrópica é quando está o quê? Só a ebulição constante. Não é o caso. Com a 3 ali. Eutética é a resposta letra B de bola, tá bom? Vamos pra próxima questão, questão 12. Vamos pra questão 12, tá? Questão 12 é de densidade. Ele fala o seguinte, que a densidade da solução é 1,150 gramas por litro. Ela foi preparada dissolvendo 160 gramas de NOH e 760 centímetros cúbicos de água. É isso? E a água, ele falou que a densidade da água é 1 grama por ml, né? 1 grama por centímetro cúbico, mas olha só, centímetro cúbico é ml, tá? É mililitro. Então você pode até botar aqui, 760 mililitros de água, tá? Enfim. O que é a massa e o volume da solução, tá? Olha só, a massa da solução vai ser fácil. É só eu transformar esse volume da água em massa, a densidade da água, e somar com a massa do NOH que ele colocou ali, né? Então, ó. Vamos pegar aqui que a densidade da água é 1 grama por ml, né? 1 grama por ml, que é 1 grama para cada 1 ml. Eu tenho 760 ml de água. Vamos fazer para a regra de 3, não, tá? Vamos fazer para a densidade aqui, né? Densidade é massa sobre volume, densidade é 1. Massa da água é o que eu quero saber. Volume é 760. Isso aqui é 1, né? A massa da água é 760 gramas, né? 760 vai passar para cá multiplicando por 1, né? Achei a massa da água. Massa da solução vai ser o quê? Vai ser a massa da água mais a massa do NOH. Então é só somar. 760 mais 160 gramas. Isso aqui vai dar 920. 920. Tem 920 por ali? Tem na D e na L, tá? Então eu já achei a densidade aqui, tá? Achei a massa. Vamos colocar aqui no cantinho. Massa da solução 920 gramas. Agora ele quer o volume da solução, né? Aí o que a gente pode fazer aqui? Usar a densidade da solução. Dentidade da solução. 1,150. Massa da solução. 920. Volume da solução, x, né? Fica 920 dividido por 1,15 aqui, né? Esse aqui vem para baixo, esse aqui vem para cima. Quando você dividir isso... Não faço a mínima ideia, a conta aqui vai dar isso. Fazer aí a continha aí. Acho que vai dar 8. 804... Dá certo, vai dar 800. Tá? A divisão aqui. 800 ml. Tá bom? Vamos ver a solução. Isso aí tem, né? Letra E. É de easy. Tá bom? Vamos para a última questão 13. A questão 13 está falando assim. 13 sistemas foram montados da seguinte forma. Um álcool hidratado. 2, 3 cubos de gelo em água. E glicose dissolvida em uma solução aquosa de cloreto de sódio. Número correto de substâncias que cada uma delas tem. Substâncias, tá? É tipo espécies. Primeiro, álcool hidratado. O álcool, se ele está hidratado, tem água, né? Tem dois. Tá? Então, primeiro item, dois. Depois, segundo item. 3 cubos de gelo em água. Gelo? Gelo e água é a mesma coisa, né? 3 cubos de gelo na água é uma espécie só. Só tem água. Com isso, já tem 2 e 1. Se é A ou a C, né? Vamos para 3. Glicose dissolvida em uma solução aquosa de cloreto de sódio. Glicose é uma espécie. Cloreto de sódio é outra espécie. Só que ele está dissolvido na água, né? A solução aquosa. 3 espécies. Então, letra A. 3 e letra A. Marca aí. Ok? Hoje é só, tá? Terminamos o exercício do capítulo 1 de Química 1. Um abraço a todos. Valeu.